Minha alegria, ela foi embora Deixou a saudade, o porquê dessa história É difícil acreditar em tudo que aconteceu Eu tento aqui pensar que tudo isso é sonho meu Não entendo essa história que não faz nenhum sentido Oh meu Deus, me explique agora Que cura essa dor que sinto Sua alegria, ela está comigo É uma joia rara escondida do inimigo É melhor estar comigo guardada com amor Do que nas mãos do inimigo Que não olha a sua dor Sei que é muito difícil Meu filho, você entender Se eu te causo em tudo isso É porque eu amo muito você Se eu te causo em tudo isso Eu te causo em tudo isso Eu te causo em tudo isso Eu te causo em tudo isso